Oba, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo Vou estar aqui fazendo um vídeo mostrando pra vocês, amantes do Fusca A adaptação do retrovisor da Intruder do Fusca A gente que gosta do Fusca, mas não tem dinheiro, né? Aí tem aqueles modelos lá, o Albert, que é bem caro, de 500 a 700 reais Tem aquele raquete mexicano também, que também é bem alto aí o valor Tem aquele novo que é o estilo Hot Hot também que eles falam E o da Intruder dá pra você adaptar ele e fica igualzinho o Albert, fica muito bom Vou mostrar um vídeo aqui pra vocês Depois, feito o retrovisor como era antes o meu Fusca e depois como ficou Tchau 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 Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.